Gente, neste ano os alunos da Rede Municipal de Ensino aqui de Três Lagoas vão receber kits escolares, viu? Só que eles vão receber em duas etapas. A Day Oliveira, ela tem as informações pra gente sobre a entrega dos kits escolares aqui em Três Lagoas. Day? Oi Ana, bom dia a você, bom dia a toda audiência do RCN Notícias. Essa decisão da Secretaria Municipal de Educação está publicada no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul, através de uma instrução normativa. De acordo com a secretária da pasta, Angela Brito, foi feito um estudo e descoberto que muitos dos alunos acabavam utilizando todos os itens distribuídos nesse kit de material escolar já no primeiro semestre. Por isso, neste ano serão distribuídos em duas etapas. Os alunos vão receber os materiais escolares no primeiro semestre e também no segundo semestre. Dentro deste kit tem os itens principais que os alunos matriculados na rede municipal de ensino mais utilizam. Caderno, lápis, lápis de cor, borracha, apontador, caderno de desenho, tinta guache para pintura. Isso tudo, de acordo com a secretária da pasta, é uma decisão para que os alunos não sejam prejudicados no processo ensino e aprendizagem por conta da pandemia. A gente sabe que esse é o momento, falamos disso esta semana, de compra de materiais escolares e muitas crianças são de famílias em situação de vulnerabilidade social. E a intenção é que nenhum aluno fique sem estudar, permaneça nas escolas por conta da falta de material escolar. Então, o objetivo é justamente suprir essa necessidade, aquelas famílias que não conseguem comprar, cumprir a lista de material escolar, como é de praxe, sempre existe essa distribuição anualmente. Mas, em 2022, exclusivamente serão duas distribuições, no primeiro e no segundo semestre. Eu volto com você aí no estúdio.